No capítulo de hoje há uma questão importante que Jó faz. Por que as pessoas que parecem conhecer a Deus também parecem cegas aos seus caminhos? Isso faz com que as pessoas julguem a Deus de modo equivocado e injusto? Entretanto, Jó continua crendo no caráter justo de Deus. O sofrimento não abala sua confiança. O verso 12 apresenta uma preocupação ou uma reclamação que muita gente faz e é o seguinte, pessoas gemem de dor e morrem em todo canto, os miseráveis gritam por socorro e Deus não faz nada. É como se tudo estivesse bem. Será que essa reclamação faz sentido? É verdade que há injustiça e sofrimento por toda parte, mas não faz sentido culpar Deus por isso. Sabe por quê? Porque essas injustiças e sofrimentos são causados por nossas escolhas equivocadas ou pelas escolhas equivocadas que alguém fez e que acabou nos afetando. Começando lá desde Adão e Eva, lá no passado distante. Não podemos acusar Deus pela morte de alguém. Se esse alguém foi atropelado por um motorista bêbado ou foi morto por um câncer cruel, Deus não é causador nem do bêbado e nem do câncer. Ao contrário, Deus também sofre muito com tudo isso. Ele chora, Ele é o nosso Pai. Amigo e amiga, chegará o momento em que finalmente desfrutaremos da justiça plena e da felicidade duradoura. Deus fará isso possível em breve. Por isso, tenha paciência. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.